Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 40 bilhões de reais é o lucro do Brasil na balança comercial. As vendas para outros países superam as compras em mais um mês de alta nas exportações. E também a ponte entre o trabalhador e quem quer empregar. É o Cine, que completa hoje 40 anos em plena forma. A internet também dá acesso ao sistema e facilita a vida de quem procura um emprego. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!